Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? GenX Gameplays, depois de tanto tempo estamos de volta aí no Euro Truck pessoal E hoje vamos fazer uma viagem aqui, estamos com um mapa, eu acho que é um mapa EAA E bom, vamos fazer umas viagens aí Eu tenho um pack de carga, só que até hoje eu não consegui pegar nenhuma carga que usa esse pack Bom, vamos ver uma viagem aí, não muito curta Queijo, painéis e serragem É, não parece ser muito longa a viagem, vamos sair de São Paulo e ir até Piracicaba Vamos ver qual que é a primeira aqui A primeira é de São Paulo até Santos Não, vamos pegar essa até Piracicaba Mas apesar que é um caminhãozinho simples né Vamos pegar um caminhão meio diferente né velho Vamos ver aqui um caminhão top Pra gente começar essa viagem Vamos pegar essa Scania aqui De São Paulo até a cidade de Registro, bora lá então Faz bastante tempo que a gente não viaja aí né De caminhão no Euro Truck A gente sempre começa a jogar um pouquinho, depois para Mas aí tinha gente me pedindo aqui no face do canal Quem não sabe ainda, tá aí na descrição tudo e as informações, beleza pessoal Então vamos lá, uma viagem, eu acho que é uma viagem curta de São Paulo a registro, não é muito longa não Ó, papequezinho de cargas ó Pela primeira vez eu ainda consegui pegar gravando ainda Muita sorte Caminhãozinho tá top ó Scania Chique hein Tá tudo pra downloads aqui pessoal Eu pesquisei aí no Google Depois No Google não, no YouTube Pesquisei sobre o mapa brasileiro Achei esse EAA Achei ele um Um mapa bom E aí eu pesquisei um pack de De cargas aí Achei essa É JS peças Da hora né Bom, vamos lá Saindo aqui Abrir um pouquinho a curva Uma viagem de 200 e Opa 213 quilômetros Vamos lá Estamos saindo a noite Caminhãozinho não tem GPS Velho, eu odeio caminhão sem GPS Vamos pegar aqui ó Frente do São Paulo E aí de lá a gente vai Puxando até a cidade de registro Bom, vambora Tartaruga aqui na frente Bom, tô trazendo mais assim Euro Truck Porque tinha bastante gente pedindo pra mim Trazer Euro Truck Tavam sentindo falta do Euro Passar devagarzinho aqui Carga de madeira é foda Beleza Beleza Acho que a gente quebra aqui ó Meu sonho é ter um G27 Alguma coisa assim Pra Pra poder gravar melhor né E vamos lá Acho que vai ser uma viagemzinha até rápida aí Pra gente Chegar até o local aí Vai ser muito curto Não tio, eu acho que a gente quebra aqui Isso A gente vai cair sentindo São Paulo Tio, aí você me quebra e fecha Semáforo e abre depois do nada Bom, vamos lá Pessoal, qualquer barulho aí que tiver Porque teve umas mudanças aqui Meu quarto ficou mais próximo à rua Então qualquer barulhinha aí é Vocês vão ouvir mesmo Não tem boca né É Pessoal, vocês também estão curtindo bastante aí os Os vídeos de Arma 3 Eu vou tá trazendo mais Beleza Um pouquinho aí a gente vamos Organizando A agenda tá complicada aí Pra poder tá gravando assim né Sozinha Bom pessoal Tô voltando aqui Eu tive que dar um breve corte Porque É Tive que dar uma saídinha rápida Deixa eu ir pra que lado Pra cá É Então acabei tendo que dar um Um corte no vídeo aí Mas vamos retomar nossa viagem É Eu nem lembro mais o que a gente tava falando Porque Eu tava gravando Em um dia Agora tô voltando no outro dia Eu nem lembro mais sobre o assunto que era Mas bom Vamos pegar uma viagem aí É A gente tá me destindo Deixa eu ver que eu esqueci tudo Velho Tão me destindo A cidade de registro Estação do mármore É Então a viagenzinha até curta É Tá meio baixa aqui pra mim O volume do caminhão também Pera aí pessoal Vou aproveitar esse semáforo vermelho E vou dar outro cortezinho E vou arrumar o volume aqui do jogo Pera aí Beleza pessoal Já voltei Não Perdemos nada da viagem aí Mas Então Vai Deixa eu ver Nossa Tô muito perdido no Eurotruck Velho do céu Daí que dá Ficar muito tempo sem jogar Agora eu conseguir Opa Vai fechar Olha Caramba Bicho Tiozão fechou a gente Velho Pô Não tem Retrovisor Esse caminhão Não Saiu Que saiu a mil Velho Nossa Velho Que loucura O cara jogou Pra cima Da gente Bicho Por isso que eu falo Atenção Esses dias Para quem não sabe Eu sofri um acidente de moto Também Não foi nada muito grave Mas É Mas é pra gente Ficar ligeiro A gente vai aprendendo Com os tombos Espero não levar mais um Para o tombo Porque só com isso Eu já aprendi E o gasto Também foi muito grande Eu soltei Já um vídeo De motovlog Na rua de terra Mas O tombo Ainda foi antes Daquele vídeo Sair ainda Me limpeiro aqui Opa Não Não vou virar aqui não Fiz certo e errado Tô fazendo merda O tiozão Parece estar indo No mesmo sentido Que a gente Vontade De descontar Pra tartaruga Oxe Parei o caminhão Meu Deus Tava jogando Um simulador De ônibus E é muito diferente Eu acostumei Naquilo lá Olha os caminhões De parada ali Eu acostumei Naquele simulador E Agora eu fui Por outro Que tô estranhando Tudo também Os comandos Simuladorzinho Da hora Mas eu baixei Pirata Só pra fazer um teste Ele tá caro Na Steam E aí eu falei Vou Ver se tem pirata Se tiver E valer a pena Eu compro Mas Pra mim Não valeu A pena Muito É interessante O jogo Tudo Mas Eu acho Que não vale A pena Tá comprando Vou ficar Nessa faixa Mesmo Eu não sei Se é O Simulator Dezesseis Uma coisa Assim Uma coisa Assim o nome Do jogo Não gostei Muito não Eu queria O outro De ônibus Mas ele Tá muito Mais caro Ainda Aí eu Acabei Carguinha Da hora A cadeirinha Serrada Aí Caminhãozinho Que tá No mesmo sentido Que a gente Eu ia ultrapassar Ele aqui Ele vai entrar Olha Caramba Esse caminhão Ainda bem Que ele vai sair Da nossa frente Não trabalha Demais É Tiozão Então pessoal Aqui eu tô Com uma PAA Aí eu baixei Uma PAA Vê esses caminhão Todo assim Ó Todo Pintado Diferente Aí Como se fosse De empresas É Onde eu achei Uma PAA Foi no Youtube Aí Tem o canal Uma PAA Vocês vê lá O último Eu acho Que é o último Que eu baixei Que tá Pra Pra download Aí eu Fui lá E baixei Ele Aí o PACK de cargas Eu pesquisei PACK de cargas Brasileira Achei O primeiro Que eu achei Eu baixei Se eu ver Depois certinho O nome Eu vou tá Se eu achar Certinho Os links Eu vou deixar Aí na descrição Pra vocês Não é certeza Mas eu vou ver Se eu acho Vamos passar livre No canto Sempre tem um Sem parar Vamos ver Se esse aqui Vai ter Sem parar Tem A gente vai aqui Sem parar Eita Caramba Levei uma multa Não é nem Passei Muito rápido Mas é porque Era radar Ali Aí ferra Mesmo Então pessoal Eu tô trazendo Mais Euro Truck Porque tinha uma galerinha No meu Face Me pedindo Eu tinha Tinex Traz um Euro Truck Traz um Euro Truck Nunca mais trouxe O jogo tava aqui Eu jogava ele Às vezes Sozinho Não era sempre Mas aí Eu resolvi Tá gravando Pra você Atenção Certo É Vai tiozão Vai entrar Entra Cara Pera aí Deixa eu abaixar Aqui Que eu gosto De andar Com o banco Atrás E baixo Isso aqui é Chavoso Assim Aí eu viro a câmera Não só o pescoço Só um pouco Pra cá Isso assim Agora o volante A gente Joga ele lá Um pouquinho Pra trás E abaixa ele Um pouquinho Assim Pra mostrar o painel Beleza Aí Agora a gente Vai tomar um pouquinho De cuidado Tamo na serra A gente vai Controlando Vai depender também Desse carro Aqui da frente Vamos usando O frear Do caminhão Vai parar Na frente do caminhão Isso aí Não dá Olha a serra Ali no No GPS Deixa eu trocar Aqui a câmera Olha lá Pera aí Esse cara Do carro Aqui Eu tô com a carreta Carregada Tô 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 sofrendo Tanto Igual esse cara Deixa eu fechar A câmera Aqui Assim Bora Tio Vou usar o freio O freio do reboque O freio do reboque Segura bem Isso aqui é freio o motor Ou freio a ar Sei lá O que é Tive tanto tempo Que eu num Um mês Com o pé De caminhão Que Já perdi a noção Acho que é freio a ar Cara Me deu o louco Eu vou ultrapassar aqui É irresponsável É Mas Não tá vindo Ninguém Então a gente Tá segurada Nas pontas Ali É perigoso Também É Claro Mas Se nós Ficar atrás Daquele carro Lá nessa serra Nós estamos Enrolados Bora Retorno Agora Então pessoal Como eu disse Também Agora eu mudei De quarto Eu tô num quarto Aqui Mais próximo A rua Então Às vezes Vai ficar Meio complicado Um barulhinho A mais Essas coisas Também Agradecer A gente Já Chegou A marca De 7k No canal Achei Que eu não Ia conseguir Chegar A 7k Esse ano Ainda No canal Já passamos Acho que Tamos Quase 7 E 200 Bom Pelo menos Até o dia Que eu tô gravando O vídeo Aqui Era 7 200 Eu acho Que nós Nós Estávamos Reto Reto Rapaz Embala Ou Scan Aqui Às vezes Nós temos Que embalar Ela Dependendo Do top Oia Chegou Leve Dependendo Do top Do top Que a gente For pegar Ó Rodovia De 110 E a gente A 124 Vamos lá Vamos avançando Aqui Com a carretinha Opa Nossa Tinha uma Lombadinha Ali Agora que eu Segurei A rodovia É 100 Por outro Poderia ser Tudo 110 É difícil O máximo Que se acha Na rodovia É 9 Bom Pelo menos Aqui onde eu moro É 90 E 110 Difícil O rodovia A 100 Km por hora Eu deixo A plano 110 Beleza Estava simulando Mais Mas tá bom 100 Tá bom Ali Quase na Marca Bom Faltam 33km Pessoal Então Foi um Vídeo Até curto Eu não Sei Também Da outra Parte Lá Quanto Tempo Foi De Vídeo Mas pra Mim Tá sendo Curto Tô Começando Aqui Agora Então Foi uma Viagenzinha Curta Até pra Mim Vê A gente Tá indo Pra Cidade D É Pra Acá Mesmo Até Esqueci Pra onde A gente Tá Indo É Pra Acá Mesmo E Eu Não Lembro Registro Acho Que Vai Quebrar Aqui É Aqui Mesmo Bom Pessoal Se vocês Quiserem Mais Vídeo De Euro Truck Estejam Comentando Não é Claro Trazer Assim Como Me Pediram E Eu Tô Trazendo Se Me Pedirem Mais Vídeos Eu Com Certeza Vou Trazer Porque Eu Sei Que O Canal Não O Foco Dele É Sempre Tá Mais No GTA Mas O Nome Do Canal Não É Tinex GTA É Tinex Game Plays Então A gente Vai Trazer Um Poco De Tudo No Canal Não É Só GTA Tem Gente Que Curte Mais GTA Isso Que GTA Mas Temos Que Pensar Nos Nos Outros Inscritos Também Quando Eu Comecei O Canal Lembro Comecei Com GTA San Andreas Eu Trouxe Euro Truck Trouxe Outros Jogos O Foco Do Canal O Canal Cresceu Devido Ao GTA Mas Agradeço Demais A Isso Mas Também Vai Ter Outros Conteúdo No Canal Comprei Também O WatDogs 2 É Porque Eu Sei Lá Não Me Dei Muito Bem Com O Jogo Aí Quem Sabe Eu Trago Alguma Gameplay Zinha De WatDogs Para Vocês Mas Bom Pessoal A gente Estamos Chegando Ali Para Fazer A Entrega Espero Que Vocês Tenham Curtido O Víde Aí Euro Truck Voltando No Canal Se Compartilhando Eu Agradeço Compartilhar Para Galerinha Que Curtir ETS Curtir GTA Curtir Outros Jogos Também Se Puder Compartilhando Vou Agradecer Demais Beleza Pessoal Isso Daí Também Vai Estar Me Ajudando Bastante Então Pessoal É Isso Conto Com Cada Ajuda De Vocês Se Não Gostou Dá Um Deslike Comentando Que Não Gostou Que Eu Vou Estar Procurando Curar Beleza Não Adianta Só Deixar O Deslike Se Não Seu tio Pelo Menos Comenta Para Estar Tentando Agradar A Todos Fui Longe Para Manobrar Essa carreira Não Veio Se Eu Consigo Muito Tempo Sem Jogar Nem Sei Se Eu Consegui Manobrar Esse Caminhão Até La Indy Rack De Guadar Zinho Que Essa Posição Que Peguei Se Eu Não Consegui Manobrar Esse Caminhão Ainda Vai Sair Fora Beleza Tá Mal Estacionado Tá Mas O Importante É É A intenção Então Pessoal É Isso Valeu Espero Que tenham Curtido Se Curtiu Não Escreve Deixando Aquele Like Se Inscreve No Canal É Isso Valeu Falou Abraço Até O Próximo Vídeo E Fui 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 Obrigado.